Essa parte do Covid mantém aceso o debate sobre direitos individuais versus direito à vida e direito à saúde pública. Em plena pandemia, esse é um debate válido? Não, acho que é um debate idiota, certo? Os liberais brasileiros que levam esse debate em nome da liberdade individual de não tomar vacina é um bando de liberal idiota, mal formado, porque você está diante de uma crise social. A liberdade é um fato social. Não é liberdade de uma coisa que cai do céu. Se dá dentro do espaço, do convívio. É claro que você não pode se meter na vida privada da pessoa, obrigar ela a rezar para Jesus ou para a Maomé. Mas, do ponto de vista da vacina, eu acho que os comprovantes deviam ser exigidos em todos os lugares onde há gente. Apesar de que a lei não autoriza, eu acho que pessoas que não tomam vacina deviam ser mal recebidas em empresas, não deviam ser recebidas, porque são os irresponsáveis que atrapalham ao enfrentamento da pandemia que aumentam a possibilidade de geração de mutações, tudo porque eles acham que eles têm o direito de não tomar vacina. E tem uma história muito interessante que eu vi recentemente, de uma comissão de formatura, nós estamos falando de jovens lá pelos 20 e poucos anos, de gente de classe média bem alta, certo? De São Paulo, que surge um problema porque uma delas, da comissão, declara que é antivacina e que, portanto, não vai tomar vacina. E aí, a outra menina da comissão fala, mas como assim? O evento vai ter, sei lá, mais de 500 pessoas, então até lá vai ser obrigado, eventos desse tamanho. Você tem que tomar vacina. Ela fala, não tem problema, eu vou falsificar. Essa é a mentalidade cretina de um monte de gente. É assim que funciona. E depois fala que tem corrupção. Isso é um caso de corrupção. Ela falsifica o atestado, não está nem aí se ela vai transmitir para alguém, ou seja, um lixo. Outra questão sobre o passaporte é que os voluntários da vacina estão num limbo, né? Doutora Rosana, isso é o seu caso. Eu, inclusive. Qual é a solução? Como é que os voluntários viajam, que os voluntários entram em eventos com mais de 500 pessoas? É, não. Se não foram cadastrados, né? Não vai no jogo do Palmeiras. Não vai no jogo do Palmeiras. Aí que pega. Não, mas falando sério, muitos estudos conseguiram já colocar os seus voluntários e eles estão oficializados. Mas outros estudos, por exemplo, da Pfizer, onde eu participei, nós não existimos. Então, eu, obviamente, estou devidamente vacinada, mas isso não consta em nada. Então, eu não vou conseguir ir ao jogo do Palmeiras, por exemplo, porque eu não vou até lá. E o que eles alegam é que depende do data SUS. Então, depende deles colocarem, oficializar que todos os voluntários, que são fundamentais. Se a gente tem resultados, como a gente está tendo, de vacinas, de estudos, discutindo o número, primeira dose, segunda lá, é graças aos voluntários que resolveram participar. E esse estudo precisa continuar. Se eu quiser ir num posto agora e tomar a minha vacina, em teoria eu posso, porque eu não consto lá que eu já tomei a minha vacina. Agora, eu deixo de dar uma resposta científica, sendo que eu estou sendo seguida no estudo. Precisa resolver. Precisa resolver. Então, acredito que seja muito simples, porque nós não estamos falando de um universo muito grande de pessoas. Eu só queria colocar um ponto, Pondé. Eu sou totalmente a favor do passaporte, etc., mas a vacina não é o milagre único. Acho que isso também é importante, porque senão as pessoas vão ter aquela sensação, pronto, eu tenho meu passaporte, liberou geral, eu estou imune e não transmito. Você reduz muito o seu risco, mas infelizmente a gente sabe que isso não é 100%, então nem por isso a gente vai deixar de fazer o resto. E a antivacina é pior que isso, né?